Tássio Cruz, Edna Maciel, João Magalhães, sejam bem-vindos ao Política do Dia. Volta a acontecer na Câmara Municipal uma discussão que foi bastante polêmica no passado, que diz respeito à acomodação dos vendedores ambulantes, camelôs, nas ruas do centro de Teresina. Ruas, praças e calçadas. A Prefeitura encaminhou e já está na Comissão de Legislação e Justiça da Câmara Municipal um projeto que prevê a acomodação desses trabalhadores autônomos nesses espaços e vias públicas. Bom, é uma questão controvérsia. Tem quem concorde e tem quem não concorde. Vamos começar ouvindo o vereador Edson Mello sobre o assunto. As ruas, as praças, não é local de comércio de ambulante. Isso não existe mais em lugar nenhum. Foi muito difícil nas gestões passadas. Inclusive, o doutor Silvio Mendes foi o criador lá do shopping da cidade. Inclusive, não foi suficiente para abrigar todos. Ele alugou uma área que hoje está lá na rua Paissandu com rua Riachuelo. Então, tem que se procurar uma forma. Nós não somos contra o meio de vida. Hoje está muito difícil para a pessoa sobreviver. Principalmente desde a pandemia para cá, a economia está muito incipiente. Muita gente desempregada. Eles querem escapar, mas desordenando a cidade, não. Nós somos o contrário. Posicionamento de um vereador da oposição é um posicionamento contrário. Edson Mello é contra. Mas nós temos também, nós vamos ouvir agora, o líder do prefeito, Antônio José Lira, sobre o que veste essa matéria. Acompanhe. Foi feito um estudo pelo presidente, o doutor Guilherme Fortes, ligados à construção civil, com o próprio prefeito, doutor Pessoa. Qual foi o resultado desse estudo? Porque 250 mil pessoas vivem do centro, mas não moram no centro. Por quê? Porque não é permitido. Esse projeto, ele vai trazer permissões para que nós pudemos sacudir o centro da cidade. Sacudir como? Na parte habitacional. Fazendo com que aquela infraestrutura, ela seja aproveitada. O centro de Teresina, nós sabemos que quando chegamos às 18 horas, vira um museu. Vira um abandono completo. Então, é a intenção com esse projeto, a construção, por exemplo, de moradias, para que quem viva do centro, passe também a viver no centro. O projeto já chegou? Existe previsão? Quando ele chega? Como é que está a discussão? Chegou ontem, está no setor de legislativo, para ser lido próxima semana. E no momento que for lido, pela pressa que tem em Teresina, até um entendimento que tem entre as classes, nós iremos colocar em regime de urgência especial. Tássio, vamos separar aqui. São duas situações diferentes envolvendo o centro de Teresina. Primeiro, uma proposta é estimular a reabitação do centro. Tirar as pessoas da periferia, que muitas vezes, para ser administrada, é mais cara para levar uma creche, para levar uma coleta de lixo, para levar uma unidade básica de saúde, é mais caro do que aproveitar as que já existem no centro da cidade. Uma coisa é reabitar o centro. A outra pauta diz respeito a permitir os ambulantes a estarem trabalhando no centro. São duas situações que precisam de maturidade para serem analisadas. Isso mesmo, Eliezer. Explicando didaticamente para o amigo de casa, como você dizia, são duas matérias diferentes. Uma é o projeto do Centro Vivo, que falava Antônio Zé Lira, que propõe essas isenções, esses incentivos, para que os empresários possam construir residências e receber incentivos na região central da capital, para habitar um pouco mais a região central da capital. Quanto a esse primeiro, existe praticamente um consenso na Câmara de que é importante. Eu teria apenas uma única ressalva, que é a infraestrutura, principalmente hídrica e também elétrica, para residências no centro da cidade. Isso aí nós temos nosso amigo João Magalhães, que conhece muito bem e pode acrescentar essa discussão. O outro projeto é esse que foi chamado, nos bastidores da Câmara, como a Lei das Calçadas. Essa foi meio que colocada, junto na esteira de discussões, como uma espécie de jabuti, como a gente chama no linguajar político, que foi colocada junto com um projeto importante, que existe de consenso. Mas essa Lei das Calçadas, aí sim, é o projeto polêmico. Como você explicava bem, ele modifica a maneira como são utilizadas as calçadas da cidade hoje, altera pontos importantes e alguns vereadores apontaram que isso iria contra e poderia ferir até o código de postura do município. Um projeto, como eu disse, é polêmico, porque a gente percebe muita dificuldade de trânsito pelo centro, as pessoas caminharem pelo centro, cadeirantes, deficientes, e a gente não teve acesso ainda a esse projeto, mas pelo que a gente conversou com os vereadores, ele abriria brecha para que esses ambulantes que trabalham na informalidade continuassem atuando na região central da capital. O que é criticado por lojistas que trabalham legalmente constituídos, com um ponto alugado, e esses lojistas, a CDL, critica a maneira como esse projeto foi apresentado. Hoje, pela manhã, inclusive, nós tivemos protestos dos microempreendedores e trabalhadores informais. Então, uma matéria muito complexa que, pelo que a gente está conversando em bastidor, deve ser desmembrada, a discussão deve ser feita diferente, devemos ter audiências públicas, mas uma matéria polêmica que vai causar um desgaste, vai precisar de uma engenharia política para que a prefeitura consiga convencer esses vereadores a aprovar mudanças importantes que envolvem o coração da nossa cidade, o centro de Teresina, que tem sofrido com a saída de muitas pessoas que deixaram de frequentar o centro por N problemas. Então, são duas matérias distintas, mas com problemas intrincados para a prefeitura. Bom, gostaria de ouvir aqui o João Magalhães, inclusive, como servidor concursado do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, Qual a sua análise, João, dessas duas propostas? Primeiro, reabitação do centro, é uma pauta. Depois, permissão para que os ambulantes fiquem à vontade aí nas calçadas e em algumas praças do centro de Teresina. Aliás, boa tarde para você, boa tarde a todos. É interessante porque o vereador Edson Mello criticou exatamente aquele ponto que, de fato, traz mais polêmica. Por outro lado, o líder do prefeito fez uma análise ali daquele projeto que praticamente todo mundo concorda. E o Tarso explicou muito bem e resumiu os dois lados da história. Tanto há, de fato, a necessidade de mais pessoas estarem no centro, porque quando a gente fala em revitalização do centro, a gente fala que é preciso ter pessoas no centro. E hoje, pela forma como o centro se encontra, é claro que não tem a mínima condição. Para você habitar o centro da cidade, é preciso, além da infraestrutura que já possui lá, em relação à questão do asfalto, a questão do serviço de abastecimento de água, energia, enfim, transporte, é preciso também investir na questão da segurança e outros atrativos que levem as pessoas a terem a segurança de andar ou, de repente, até morar no centro. É bom lembrar que, quando a gente fala em incentivar pessoas a morarem no centro, não é só a questão da moradia. Tem a questão dos serviços básicos, né? Educação. Hoje, a maioria das escolas do centro da cidade são pouquíssimas escolas públicas que possuem no centro. Unidade básica de saúde, muito poucas também no centro. Porque se tem poucas pessoas morando, é claro que não há uma necessidade desses serviços. Então, é preciso que o projeto realmente tenha uma discussão bastante ampla. Mas, eu acho que até algumas semanas atrás, eu escrevi no portal O Dia, sobre que eu acho que vai ser um papel fundamental nas eleições do ano que vem. Uma discussão que, com certeza, não vai deixar de existir. É qual é o papel que o centro da cidade deve desempenhar no futuro de Teresina. A gente sabe que não tem mais como o centro voltar a ser o que era antes. Isso ficou no passado. No entanto, é preciso saber, inclusive, daqueles candidatos, na visão deles, o que é que o centro deve representar no futuro em Teresina. Se é para incentivar a habitação, pode ter certeza que esse projeto da prefeitura é interessante. Afinal, oferece as condições para empresários investirem na construção de imóveis. E, obviamente, esses imóveis não podem ser a preços absurdos. Precisam ter ali uma margem que consiga atrair aqueles moradores que hoje estão nas regiões mais distantes de Teresina a morarem, a residirem no centro. Por outro lado, essa questão dos ambulantes, eu diria que é, de fato, um assunto que beneficia muito. Inclusive, o ex-prefeito Silvio Mendes. Porque o Tarsio lembrava aqui, nos bastidores, que esse problema dos ambulantes no centro, de certa forma, ele foi solucionado na época em que Silvio ocupava a prefeitura de Teresina, construiu lá o shopping da cidade e conseguiu, sem dúvida nenhuma, dar uma nova roupagem àquela região, principalmente no que diz respeito ao comércio de ambulantes. Qualquer proposta no sentido de incentivar a presença de ambulantes nas ruas, com certeza ela encontra oposição não só de muitos vereadores, mas da própria população. Quando a gente fala que é preciso revitalizar o centro, é preciso revitalizar, mas dando a garantia de investimento, a garantia da geração de emprego e renda e da qualidade de vida para quem vier morar lá. Se a gente começa a facilitar a presença de ambulantes nas vias, é certo que, com certeza, isso prejudica todo o fluxo de trânsito, enfim, gera vários tipos de transtornos, principalmente em oposição àqueles comerciantes que, de fato, são formalmente instalados, enfim, pagam seus impostos. Então, é uma discussão, antes de tudo, polêmica e que não deve ser feita com rapidez. Pelo contrário, o assunto é tão sério, aliás, e é tão complexo, que demanda diversas audiências públicas, discussões na Câmara Municipal. É preciso conhecer por dentro esses projetos da Prefeitura. Não adianta só serem protocolados lá na Câmara e tentarem votar por regime de urgência, até porque mexe com vários segmentos importantes, como a questão dos lojistas, a questão dos ambulantes, a questão das próprias pessoas que hoje residem no centro, o próprio empresariado, que é esse que tem interesse em investir. Enfim, eu acho que a gente está entrando em uma discussão que, se a gente for olhar para o calendário, eu acho que ela não é muito interessante para o Palácio da Cidade, porque ela é muito polêmica, e a gente sabe que essas polêmicas, nas vésperas de processos eleitorais, acabam tendo discussões ali assodadas, sendo prejudicadas, e claro que quem está lá no Palácio da Cidade sempre acaba tendo, de certa forma, um teto de vidro para discutir assuntos polêmicos. Mas é importante, e eu acho que é positivo que essa discussão está chegando agora, afinal de contas, a gente precisa concordar que da forma como o centro de Teresina está, não dá para continuar. Se você chega lá às 18 horas, você vê um local totalmente abandonado, sem infraestrutura, sem segurança. Na verdade, as lojas hoje fecham 17 horas, aliás. Então, é realmente um cenário praticamente inimaginável, você ter um centro comercial que 17,6, 17,40, ninguém quer mais estar naquele local. Mas que bom que essa discussão agora veio, e tomara que ela seja bastante aprofundada. De ouvir a Edna sobre esse assunto, nós vamos ouvir o que disse o vereador Evandro Hiddy, do PDT. Teve contato com esse projeto na Comissão de Legislação e Justiça, e tem a opinião dele sobre o assunto. Vamos conferir. Nesse primeiro momento que eu tive acesso ao projeto, que eu olhei rapidamente o projeto, que eu vi o que está disposto no projeto, é um projeto que não atende as necessidades do município. É um projeto que prejudica mais ainda o deslocamento e vida daquelas pessoas que mais precisam, aquelas pessoas que têm algum tipo, por exemplo, de deficiência. Então, tem que ser feita essa discussão para que a gente possa avançar. Do jeito que o projeto está aqui, é totalmente inconcebível que seja votado e aprovado por essa casa. A gente não pode tratar de um tema tão caro como esse, tão importante como esse, com um projeto, por exemplo, que vai totalmente em contra ao código de postura do município. Então, o que é que a gente quer? Nessa audiência pública que nós vamos discutir, nós vamos ouvir o posicionamento da prefeitura, onde é que a prefeitura, que o município quer chegar, para que a gente possa efetivamente tomar a nossa posição. Muito bem, Edna. Para retirar esses ambulantes do centro e dar a eles o shopping da cidade, a gente lembra que foi uma longa batalha. Sim. E aí eles começaram a retornar para o centro, houve ali uma certa vista grossa. Agora alguns já se sentem à vontade para estarem no centro. E para retirar de novo esse pessoal, às vésperas da eleição, como lembrou o João Magalhães, fica uma situação bem difícil. Sim. Mais uma vez, boa tarde a todos. Para só concluir ou pontuar o que os meus colegas já falaram, um deles especialistas, também não só na parte de política, mas também na estrutura, como um dos parlamentares colocou, tem que se pensar, primeiramente, em discutir com a sociedade, com quem vai ser transferido, tanto da periferia em um dos projetos, já que é dividido em duas partes. Primeiro, eu acho que há que ter uma discussão com quem pode ser, sim, sair da periferia e vir para o centro, e a discussão ainda maior com os próprios envolvidos, com os próprios ambulantes, com os lojistas, como vocês bem falaram, tem os prós e os contras, os parlamentares estão divididos, pois a população também deve ter essa opinião. A primeira a ser ouvida, creio eu, seria a população, ser feita uma pesquisa, e esse estudo e análise que nós citamos aqui. O problema é bem mais complexo, envolve a mobilidade, envolve um problema social, porque você simplesmente não pega as pessoas de um lado e leva para o outro, e constrói moradia e oferece benefícios para alguns, sem pensar nos outros. Que é bom revitalizar o centro, nós que já passamos pelo centro e acompanhamos essa história há muito tempo, e o centro passou por fases maravilhosas, como um dos colegas citou, nós tínhamos ali, o centro efervescia principalmente culturalmente, e aí puxa tudo, a cultura, o comércio, as atividades, na década de 80, final de 80, 90, era um centro totalmente diferente, e devido a todos esses problemas que nós citamos agora, e a indecisão e a indefinição de políticas públicas, hoje temos essa realidade. Nas calçadas mal se pode andar esbarrando, tanto com pessoas e ambulantes, como esbarrando nos buracos e nas calçadas quebradas. Então, assim, há um problema muito mais complexo, social, e um problema de estrutura. Há que se ter mesmo discussão, e muita discussão, com todos os envolvidos, principalmente a população. É uma ideia legal? É, de trazer mais movimentação. Eu moro no centro, realmente, João, fica um mausoléu, aqui fica abandonado, você tem toda a razão, e todos os colegas sabem. Então, há que ter uma revitalização, trazer para a população que, supostamente, vai vir para cá, toda a estrutura. Então, eu creio que não há tempo hábil, e que a questão política, ela deve ser pensada, sim. Mas pensando na questão social, de quem vai, quem precisa de que esse centro seja realmente revitalizado, que são os empresários, sim, mas também a população, quem vai viver aqui. E se oferecerem uma boa proposta de preço, com todo o apoio, como a gente viu os colegas colocarem aí, o apoio à união de todos os envolvidos, empresário, poder público, creio que num preço acessível é condição. Mas vamos ver, politicamente, está bem aí 2024, muito polêmico, muita discussão, e espero que não doa no bolso de ninguém todas essas discussões, porque fatalmente a Câmara vai ter que fazer mais de, ou uma audiência pública em um outro evento, e certamente também vamos cobrir aí manifestações. É isso, vamos acompanhar. Fala rapidamente aqui de política partidária, eleições em 2024, nós temos uma fala do vereador Luiz Lobão, do MDB, sobre a possibilidade dele prestar apoio ao doutor Paulo Márcio, que é um pré-candidato lançado pelo diretório municipal do partido, mais exatamente pelo vereador Zenito, pelo vice-governador Temístio Ecles Filho. Vamos ouvir o vereador Luiz Lobão. Eu já compareci, sim, ao lançamento do Paulo Márcio lá no MDB, inclusive, isso que eu sei, é um excelente nome, é um médico, um colega médico, um profissional que tem mostrado um bom serviço no HU, nosso universitário, é um nome a ser trabalhado, é um nome que está entrando agora na pauta como candidato, pré-candidato à prefeita da nossa cidade. Vamos ver se Paulo Márcio cresce nas pesquisas, é isso que nós estamos sempre, que até dezembro ele tenha uma subida vertical, digamos assim, vertical através das pesquisas em Teresina. E se Paulo Márcio realmente tiver uma boa aceitação para a população, não tem problema nenhum, abraçaremos com todo prazer. Tássio Cruz, o nome de Paulo Márcio seria unificador no MDB? Representa realmente uma base sólida do partido a nível municipal para encarar a campanha eleitoral? Eles já estão querendo nos bastidores mudar o nome do MDB, que é Movimento Democrático Brasileiro para Movimento Dividido Brasileiro, porque não existe qualquer consenso, Paulo Márcio, muito ligado a Temistox, pode conseguir, claro, a Forceps, já que Temistox tem o diretório municipal nas mãos, mas não é consenso. Já temos três MDBistas ao lado de Fábio Novo, João Madson, a deputada Ana Paula, e agora pela manhã o deputado Ziza Carvalho também anunciou apoio a Fábio Novo, ou seja, MDB sendo o MDB completamente dividido. João, veja que o vereador Luiz Lobão, ele colocou condicionantes. Se o doutor Paulo Márcio crescer nas pesquisas, se a base permanecer unida, enfim, ainda não é um nome defendido com todas as forças. É interessante quando um aliado, não estou nem falando desse caso específico do vereador Luiz Lobão, quando diz assim, olha, se ele crescer nas pesquisas, bom, é muito difícil crescer se ele não tem o apoio dos próprios membros do partido, como bem lembrou o Tasso. Então é um desafio muito grande para Paulo Márcio, de certa forma, crescer nas pesquisas, se ele não tem o MDB unificado em torno de seu nome. É bom lembrar que tem figuras como João Madson, que diz claramente, declaradamente, que Paulo Márcio sempre foi filiado ao MDB, mas nunca vestiu a camisa do partido. Lembra que Paulo Márcio votou contra Rafael Fonteles, votou em Jair Bolsonaro, o que para ele não, o que para João Madson faz com que ele não seja um nome adequado, né, para ser o candidato do partido. Mas eu diria que o MDB tem, certamente, ainda neste ano, esse problema a ser solucionado. E eu acrescento nessa discussão o fato do próprio deputado federal Marcos Aurélio, porque embora ele seja filiado ao PSD, ele é filho do deputado Temístico, do vice-governador Temístico. Então, quando a gente fala nas decisões que o MDB precisa ter, ainda este ano, certamente a gente precisa entender qual é, de fato, a ala do partido que Paulo Márcio vai conseguir atrair. Porque hoje ele tem, de fato, o apoio apenas do grupo vinculado ao vice-governador Temístico, mas eu diria que em um debate ele não é suficiente para garantir a vitória dele. Porque, em último caso, ele pode até sair candidato, né, numa estratégia aí forçada do vice-governador. Mas já tem parlamentares que estão muito claros, já definiram que vão apoiar outros nomes. E aí a gente teria um partido dividido, não só na pré-campanha, mas também no próprio processo eleitoral, o que não é interessante para o MDB. Mas, certamente, o partido deve estar aí de olho no calendário, porque problemas como esse não podem aguardar as convenções para serem resolvidos. Precisam ser solucionados com certa antecedência. E aí